Senti alguém me perguntar De tudo o que sobrou de nós Vou calar minha voz Porque a lembrança tanto me corrói E os meus restos não encontram mais Seu caminho, seu lugar Se por acaso eu te encontrar E a brisa no seu rosto revelar Toda a paz que a minha ausência traz Vou me esconder entrando o seu olhar E o meu silêncio vai te ver passar No caminho, meu lugar Por que a lembrança tanto me corrói E a brisa no seu rosto revelar Toda a paz que me corrói E os meus restos não encontram mais Seu caminho Seu caminho, seu lugar Se por acaso eu te encontrar E a brisa no seu rosto revelar Toda a paz que a minha ausência traz Vou me esconder então do seu olhar E o meu silêncio vai te ver passar No caminho, meu lugar Meu lugar Essa boja faça Eu vou te ajudar